Rio Verde O agro ser capital do país Trazendo a cidade inteira consigo Mostrando a força da sua raiz Olha pra frente Rio Verde Olha o caminho aberto Com o liçal e prefeito Agora é que dá certo Olha pra frente Rio Verde Você sabe que pode mais Liçal e tá preparado Liçal e é agro e mostrou que é capaz Cidade que o agro levanta e respira Sustenta o guerreiro e o trabalhador A bóvora que já lhe deu até o nome Demonstra sua riqueza e valor Sua capacidade é mais que promessa É peça de quem trabalhou e venceu Quem quer caminhar pra amanhã valoroso Escolhe quem junto contigo cresceu Olha pra frente Rio Verde Olha o caminho aberto Com o liçal e prefeito Agora é que dá certo Olha pra frente Rio Verde Você sabe que pode mais Liçal e tá preparado Liçal e é agro e moço que é capaz Liçal e é agro e mostrou que é capaz Liçal e é agro e mostrou que é capaz Liçal e é agro e mostrou que é capaz Liçal e é agro e mostrou que é capaz Liçal e é agro e mostrou que é capaz Liçal e é agro e mostrou que é capaz